Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, pessoal, nós vamos fazer aqui a última caçada da Espiral. E a gente já tem essa notificaçãozinha aqui na tela, né? Bispão, 9.500 unidades, mais 10 pedrinhas e o QQ, mano. Eu tô querendo o Shocker, a dupla do Shocker. Querendo fazer doideragens aí, tá? Vamos ver aqui, então, como é que vai ser a paradinha. É no caso... No caso, nós temos, sim, conteúdos novos aqui. Então, vamos fazer as caçadas primeiro, depois a gente faz a eternidade. Vou fazer tudo aqui com vocês ao vivão. E lembrando, pessoal, likezão no vídeo. Caso esteja me conhecendo agora, se inscreva no canal e faça parte aí da nossa família, tá? Comenta aqui o que vocês estão achando dos conteúdos aí e tudo mais. Se eu não me engano, velho... É aqui. Vou dar uma breve olhadinha aqui, mano. Tem que fazer um tal de Namur. Eu nem explorei isso aqui ainda. Vem pelo Doutor Estranho, pega a bifurcação, pipipi, vem pra cá. E aí tem que enfrentar esse Namur aqui com a Shuri, beleza? Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo. Eu vou fazer essas gameplays aqui com vocês. Tá? Qual que é o nozinho da linha? Vamos pegar aqui, então, a galerinha de Cowboy, né? Vou pegar aqui a Dominó. Eu gosto sempre de jogar com a Domi do Domi. Vou tirar o Punisher. E vou trazer pra cá a Shuri, né? A gente tem que trazer a Shurizinha. Eu tenho ela na versão de sete estrelas, provavelmente... Vamos lá! Vamos lá. Aí os carinhas que forem... Tipo esse Doutor Estranho aqui, a gente faz de teia. E é uma linha que eu ainda não fiz, né? Então talvez eu faça ela inteira. Ai, ai. Eu lembro que essa linhazinha aqui, a galerinha passou mal, mano. Deixa eu já colocar meu... Meu Oakley. Vamos lá. Tô até errado aqui, velho. Eu tô há muito tempo sem jogar, galerinha. Hoje vocês vão ver doideiragens aí, velho. Ó, você vê. Eu não jogo... Sério, né? Focando em pegar a destreza do campeão novo e tudo mais. Desde quando a gente pegou o Rank 22 Mundial. Eu só venho matando o boss de AW. Só. Isso, querendo ou não, é punk, né, mano? É punk porque... É difícil, né, mano? Eu vou falar a verdade pra vocês assim, sabe? Eu tenho... Eu tenho ficado muito triste com o jogo, mano. Com a comunidade do jogo também. Eu sou um cara que... Pô, eu amo esse jogo em si, mas tá tudo muito repetitivo, sabe? Tá tudo sempre muito igual, mano. E aí vem chegando jogos novos, sabe? Você vai... Pô, saiu o COD novo aí também. A galerinha aqui do Discord tá jogando esse COD. FIFA. Muitos outros jogos, cara. E... Querendo ou não, o MTC vai ser sempre isso, né? O MTC vai ser sempre isso. Eu cansei de mandar sugestões pra Kabã. De verdade, assim, mano. Mandei tanta sugestão. Aí trocou todo mundo lá. Mudou. Ixi, mudou tanta coisa. Eu, sinceramente, galerinha... Eu tô muito desanimado com o jogo, sabe? Se não fosse a criação de conteúdo... Eu... Pô, eu amo criar o conteúdo do jogo, né? Isso é indiscutível pra mim, assim. Eu nunca vou parar de fazer isso aqui porque eu amo fazer isso. E também porque eu ganho dinheiro, né? É uma das minhas fontes de renda isso aqui. Mas tá maçante demais, velho. O mensal... A gente tá com o mesmo mensal... Pô, há quanto tempo já? E a Kabã não muda aquela carniça. Tem gente que nem mensal tá fazendo mais, velho. Entendeu? Galera, nem mensal tá fazendo mais. E... Pô, uma demora do caramba pra lançar os atos. E aí quando você vai ver, é um Ctrl-C, Ctrl-V do outro, mano. A única coisa que muda é a mecânica do boss. Eu, assim, do fundo do meu coração, mano. Tô... Tinha uma carta aberta mesmo com vocês aqui, mano. Que eu gosto de conversar com vocês. Quem gosta de mim, né? Eu gosto de conversar com quem gosta de mim. É... Tá fogo, mano. Tá fogo. Tá difícil. MTC tá difícil. É bug atrás de bug. Chegou em 60 FPS. Tem ataque especial que não tá conectando mais. A Kabã fala que vai resolver. A gente manda a parada pra eles e não resolve. Mano, tá... BG é sempre a mesma coisa, né? A galera do BG é a grande... Não vou generalizar todo mundo, mas a grande maioria acha que quem não joga BG... É todo mundo é noob. E acho que a galera de AW... É sempre assim, mano. A galera do BG é assim e a galera de AW também, velho. Ou você tá no mestre ou você não é ninguém, entendeu? Você é inferior. É umas coisas na nossa comunidade, cara. Que... Lutar contra isso é muito difícil. E, tipo assim, são poucas pessoas que lutam contra isso, sabe? A grande maioria só aceita. Então a gente fica numa situação muito... Muito complicada nesse jogo, né? É... Igual eu falei pra vocês. Eu nunca vou parar. Mas tristeza, tristeza me dá, sabe? Me dá muita tristeza esse tipo de coisa. Muita tristeza. Hoje a minha dominó vai quase pro X200. É um dia bem feliz pra mim aqui. Tem uma gema também que a gente vai pegar na caçada, né? Se não me engano. E agora aqui a gente tem que matar o Namur com a Shuri. Lembrando pra vocês... Que você não precisa literalmente fazer a luta inteira, né? Você entra, dá uma pancadinha aqui, uma pancadinha ali com outro campeão. E aí você entra de Shuri e finaliza com ela, tá? Ai, ai, ai. Vamos lá. Aqui eu vou dar só um pesado, véi. Vou dar só um pesado. Ah, o dano é cabuloso. Já vou ficar esperto no pause aqui, ó. Tá? Eu vou sair fora. Ai, ai. E agora a gente faz o resto de Shuri, manos. Eu acabei de tomar um banho bolado, geladasco, cara. E, pô, gelou até a minha alma o bagulho. E aí eu saí, pisei pra fora do banheiro, né? Já comecei a suar de novo. Tá um calor absurdo aqui. Se estiverem escutando o ventilador aí, eu peço desculpas aí, mas... Tá sem futuro aqui. É umzinho, né? Finalizamos. Vamos ver se contou ou se eu fiz alguma coisa errada. Tá, contou. Aí aqui agora, manos, quantas lutas faltam pra mim? Eu não vou nem ter... Ei, deixa você aí quieto. Aí agora, pra mim, falta a segunda, né? Que no caso a gente tem que derrubar o Carnificina. Se eu não me engano. O Carnificina com o Venom. Então a gente já tira ali a Shuri, né? E vem na caçada do Venom aqui, ó. Vamos achar o Venom. Ok. E a pegada vai ser a mesma, né? O Dominó, aparou pesado, acabou com tudo. Cadê o Carnificina aqui? Ó, o Carnificina tá ali em cima, na direitinha, né? Então aqui, no caso, não vai rolar o Dominó. Porque tem a tenacidade da galerinha, ó. Ele tem 75% de chance de purificar a paradinha. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar um time que não se baseia em... Né? Em procedimentinhos. Alobito. A grande maioria dos campeões se... Ah, fanaticagem, pô. O que é isso? Fazer a fanaticagem aqui. Quem mais que eu posso pegar aqui? A Chatra poderia ser uma boa também. Vou pegar a Chatra, vai. O jogo tá travando, mano. O jogo tá travando, ó. Algumas coisas... Eu sinto que... Elas nunca vão mudar, velho. Vou pegar o Spark aqui também. Vamos lá. 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 É aqui mesmo. O jogo está travando. Complicado. Vou mostrar tudo aqui, mano. Eu não vou... Pô, ela fica imortal, né? É esse tipo de coisa aqui que também me entristece bastante, sabe? Olha a Fênix, mano. Gente, olha pra Fênix. Olha o Dormamo, né? Há quantos anos a gente reclama disso e o jogo não faz a parada acontecer, velho. É fogo, cara. É fogo, mano. É fogo, cara. E aí foi, né? Vem dar o Dudu, ó. Mais um. Tô chegando, hein, Carnificina. Tô chegando, hein, mano. Grutão fazendo a grutagem. Vou ter que fechar aqui o meu bagulho, velho. Quando a gente for fazer a eternidade que saiu, eu vou fechar aqui o procedimento e vou abrir o jogo de novo. Porque, você vê, ó. Na partida em si não tá travando, mas o menu tá só o pó da rabiola, mano. Fanaticagem fazendo a fanaticagem. Fanaticão fazendo a fanaticagem, né? Aí aqui o aniquilador, acho que não dá pra gente fazer de fanático. Ele coloca debilitação, né? Vamos ver, vamos de fanático mesmo. E tirar a joia, tirar alguma coisa aí, poucas ideias. Vai tirar tudo. Tirar tudo e mais um pouco, que eu tô ligado. Tirou foi nada, tadinho. Ele não conseguiu acertar, né? Ai, ai, ai. Agora a Hela. Nossa, esse Visão Arcos, quando tava no começo do canal, galera. Ele fechava meu... No começo do canal não, né? No começo do canal não. Quando eu fui fazer isso aqui, eu tinha um celular ruim e ele ficava fechando. O Visão Arcos, ele fechava meu celular quando ele soltava ataque especial. Podia ser qualquer ataque especial, ele fechava meu jogo no celular. É, teve uma vez que ele até reiniciou meu jogo, velho. Porque o meu celular era ruim. Valeu, fanaticagem. Tirou o... Indestrutível dela. E aí, aqui no Visão não dá pra usar o fanaticagem, né? Mas foi de fanaticagem mesmo e poucas ideias. Ai, ai. Rapaz, fanaticagem faz ele também tranquilinho, né? É só você não... E se anular o ganho de poder, não tem onda de frio, né? Doideragem, fanaticagem aqui, viu, velho? Vamos lá. E agora pra fazer aquela finalizada braba... Em Ficina. É o nome da fera, é o nome da emoção. Vou bater um pouco nele aqui. Se bem que o Venoninho, né? O Venoninho bate pra caramba, né? Tem muito pra que o cara ficar nessa brincadeira, né? No seu timing... Isso, garoto. Fechou. E aqui é pra gente ter concluído 100% da caçada da espiral, né? É. A gente finaliza. Vamos receber aqui então, ó. Foi a quinta e agora a sexta. Aí tem um emoji de BG e uma gema aqui que nós já vamos ver em quem que vai ser utilizada, né? E as pedras também, inclusive, que eu já obtive, tá, Ju? Eu já obtive. Na verdade, aquilo era foto de perfil, né? Ou não? Ah, não, tá. Ah, viajei, é campeão novo que o cara recebe, né? Vamos dar uma olhadinha então, ó. Inventário. Itens de campeão. Cadê a geminha? Tem a pedra também, ó. A pedra, no caso, quem pode utilizar dessa pedra? É, no meu caso, aqui vai ser a Dome do Dome, né? Eu poderia estar investindo no prestígio da minha chatra, mas eu não... Não tenho muito, ó. Tem que 97 de dupe, galera. Infelizmente não serve no novinha, né? E pra R2, vamos ver as opções que eu tenho, manos. Tem o líder, tem o Caveira, tem o Joey, tem o Rock, tem a Ema, o Wong. Ah, são boas opções, né? São boas opções. Que decepção esse Visão Arcos, hein, galera? Que decepção. A gema a gente vê depois, tá bom? Vou pensar bastante, vou ver o que eu vou fazer aí. Agora eu vou fechar o meu jogo e vou abrir ele de novo, porque esse lag no menu tá me incomodando, tá bom? Pera aí. Bom, voltamos, né, galerinha? Então eu fui dar uma olhadinha aqui e o que acontece? Eu estou quase abrindo um cristal de sete estrelas. Nós temos algumas tags aqui pra fazer, né? Cósmico, tamanho M. Metal, tamanho P. E Vingadores, tamanho M, tá? Se eu não me engano, ali vai ser Photon. Metal, tamanho P, pequeno. O Spark. E cósmico, tamanho M. Pô, tem Motoka, tem Hulkling. Ixi, tem um monte de galerinha aí. A cabanzinha tá tranquila, né? Tá abrindo a mão pra gente aí. Deixa eu dar uma olhadinha então aqui no... Na Eternidade. Eu quero saber quanto que tá aqui, o que nós vamos ganhar. Se nós for ganhar... Não vai chegar no nove, né? Com três tags e a conclusão vai ficar no oito. Então nós vamos pegar esse aqui de baixo, ó. No caso, não tem fragmento, né? Então eu vou comprar aqui na loja de BG mesmo. Pra gente já abrir uns sete estrelas aqui. E ver se tira uma duplicação interessante. Ou um campeão novo pra... Pra tá fazendo a play, né? Ahn... Três... Três acho que dá. Foi? Tá. Vamos abrir então um cristal aqui de sete estrelas. E vamos fazer a tag lá. Do gato não. As tags do gato não. A Blade pode dar aquilo que eu quero. Acho legal. Destruidor também. Serpente, por favor. Tá na hora de eu receber esse campeão. E... Pô, eu podia duplicar a pó também. Não acharia ruim, velho. Mas o que eu quero aqui mesmo é a dupe do Killmonger, galerinha. É o que eu mais tô querendo. Ou a dupe do Killmonger ou o Mercenário. Algum campeão que eu... Venha ao par. Vamos lá. Uma dupe legal, né? É. Campeão novo, mas... Vai ser opado, né? Vai ficar de lado. Aí a Gamora é uma campeã que eu não tenho muito carinho. E agora na minha conta eu vou focar em diversão. Não vou focar em mais nada não. Que... É perda de tempo. Uma baita de uma perda de tempo. Então vamos ver aqui, ó. Deixa eu voltar. Fechar aqui de novo, ó. Tamanho M e cósmico. Tamanho M e cósmico. Vamos ver quem que tem aqui. Cósmico. Ó, talvez o Nova, né? Tamanho M. Todas as tags. É, dá pra fazer de novo, ó. Vamos dar uma olhadinha. Ô, novinha! Espero que conte, né? É. Então o Gatuno tem o quê? Ai, ó. Não pode ser imune a... Drenagem de poder, roubo de poder e queima de poder. Então aqui você já matou o Hulk Link e Galo, né? Quando o poder do atacante é drenado ou roubado, ele perde 1% da saúde máxima. Ok. Vamos perder vida de todo jeito, né? Que... Ah, não. Tá. Vamos ver. Não sei o nó, né? Quando o atacante ganha uma barra de poder, ele sofre um bloqueio especial por 1 segundo, tá? Quando o atacante executa um bloqueio sincronizado, ele recebe uma carga de vacilo. Acertar o bloqueio do defensor remove a carga de vacilo, tá? O defensor ganha uma carga de indestrutível a cada 30 segundos, até 1. Quando o atacante ativar um ataque especial, reinicia o contador e remove uma carga. Se o mesmo ataque especial for usado duas vezes seguidas, adiciona uma carga, tá? O poder do atacante é drenado a cada 30 segundos, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Isso é bem chato. E quando o atacante prepara seu ataque pesado, por... Seu poder é removido. Ô, louco. Se o atacante não acertar, vai... Pá, 5% do ataque do base do defensor a gente vai regenerar com essa incineração, tá? Vamos tentar de nova, né? Lembrando que o nova é defesa, né? Mas é híbrido, né? Consegue fazer uma playzinha no ataque também. E vamos ver como é que é. O gatuna a gente não pode punir os ataques especiais dele, né? Usar os ampzinhos aqui. Lembrem sempre dos amplificadores, tá, galerinha? XP porque é top demais. O de vida. E o de damage. Entrou? Vamos lá, então? Fazer o pagodinho aí. Aqui vocês podem usar vários outros campeões, tá? Eu tô só na brincadeira aqui, tentando brincar aqui, tentando me divertir aqui, tá, galera? Ok. Não lembro quais são os ataques especiais do gatuno, velho. Pode soltar, mano. No seu time você solta aí, velho. A gente não pode punir, né? Vou botar o E1 aqui, fazendo a E1 usagem. Putz, me acertou, malandro. Tá. Vai dar pra fazer. Ó, pelo que eu vi aqui, dá pra fazer com qualquer boneco, tá, galera? Dá pra fazer com qualquer boneco isso aqui, mano. Uxi, aqui vai tá tranquilão. Qualquer boneco tamanho P aí, que não tem a imunidade, né? É mais é pegar a gameplay aqui, vamos ver. E aqui nós estamos na upvagem, hein? Vamos lá. Putz, começou me batendo já. E já dá pra eu fazer uma voltagem, não dá não? Eu tenho que pegar esse... O C2 dele. Bem. Ah, ele ia drenar o meu poder, fazendo a drenaginha. Ok. Infelizmente, peguei na última carga, né, velho? Fiz a caquinha ali. Não tô conseguindo fazer a destreza desse E2 dele. Tô jogando bem mal mesmo. Eu tinha que soltar o E1, né? Não pode repetir ataque especial. Ok. Vai, G2 mesmo. Ah, agora eu consegui fazer a destreza. Ah, demorei pra... Demorei, demorei, demorei. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos mais uma. Se eu não conseguir agora... Vamos fazer a... Revivagem. Mas, pô, tranquilão. É só o cara pegar a play mesmo aqui, mano. Só você não repetir ataque especial, né? Eu vou solar esse cara de novo aqui, mano. Vou solar esse cara de novo. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Ok. Vacilei de novo, né, velho? Ah... Ah... Ok. Ok. Foi o E1, velho. Aqui eu vacilei. Aqui eu vacilei. O que eu tenho que fazer aqui agora? Tem que esperar esse indestrutível eu sair? Ok. 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 Vamos tentar fazer a destreza DC-2. Ok. Fiz a soltar, a gente tirou o indestrutível. Legal. O que será? É um. Fechou Dá pra fazer melhor Bem melhor, né Mas deu uma garoteada ali E assim, galera Vamos dar uma recapitulada aqui, mano Dá pra você fazer com várias tags aqui, tá Ou com vários campeões aqui, no caso, tá Ó, vamos ver de novo Pede nova só pra brincar, né Nova não é meu melhor atacante cósmico Passa longe disso, né Cósmico Tamanho M Seleciona todas as hashtags Então, ó, você pode fazer de Vox O Motoka tem Vigilância, ele vai fazer Você pode fazer de Surfista Você pode fazer de Adam O Adam pode ser uma boa opção O Homem de Ferro Superior Tá muito bom também E mais É Então temos várias opções aí, tá Temos várias opções aí Realmente, pô, a cabanzinha Tá pegando leve nas tags, viu Pegando bem levinho nas tags A cabanzinha Vamos ver aqui se contou, né Ó, apontou, legal Agora Metal Tamanho P Metal, tamanho P Vamos ver o que a gente tem pra usar Opa Tá, adicionar a etiqueta Metal Tamanho P Selecionar todas É O Spark Boy aqui Vai muito bem Ó, Valkyria Também vai legal Só que tem que soltar ataque especial, né Não sei se vai ser muito bom Ahn Gamora Vai bem também Tá Tem diversos personagens aqui A própria Ghost A Angela Se você tem o Pada, né Eu em particular Não gosto muito da Angela Mas entendo O potencial ofensivo dela Eu vou de Spark Boy Eu vou de Spark Boy Vamos lá Só não repetir ataque especial, galera Somente isso Bater um pouquinho nele aqui, né Nossa Spark Boy Tem umzinho, né Fazendo a drenagem É, o Spark é um pouco mais lento, mano Tomar um pouco mais de cuidado Na hora de De punir esse ataque especial dele Ahn Vou ter que esperar sair o ataque especial, né Vou ter que... O ataque especial não, perdão O... O... O indestrutível, né Não consegui ser rápido o suficiente Ai Vamos lá Agora eu tenho que chegar no meu E2 E aí a gente volta Pra causar dano, né Fechou 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 É Eu não esperava Que viesse tão fácil esse gatuno Pela mecânica defensiva dele De você não poder punir Mas... Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá show de bola Aponto pra cabanzinha aí Fazendo um conteúdo Que todo mundo possa brincar, cara Vingadores e tamanho M Potom 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 100% Aqui, mano E aí, galerinha Eu tô fazendo com os... Ah, vamos só dar uma recapitulada, né Metal e tamanho P, ó Deixa eu ver quem que seria legal aqui Pra recomendar pra vocês A própria Tina Tá, vai fazer legal A Coração de Ferro Quando você coloca Acho que 4 debilitações Ela é imune ao erro Tá Então ela vai conseguir acertar o gatuno aqui Ah, Gamora Como eu disse O Aranhazinho aqui, ó Né, ele tem a mecânica da teia dele Que faz com que ele consiga acertar o gatuno É, a Angela Como eu falei Enfim Tem bastante opção A Sentinela Ômega também Tem a mecânica ali E agora é Vingador e tamanho M Vingador e tamanho M Ó, tamanho M Selecionei todas E aqui a gente tem que pegar Vingadores Ó, o Falcão dá pra fazer Ah, que ele é imune a sangramento, né Não tô lembrando É, são poucas opções aqui no caso, né Olha só Quem não tiver a Fóton Vai ter dificuldade, mano Vai ter dificuldade Dá pra fazer com o Barba Dá pra fazer com o Homem de Ferro Superior Ou o Homem de Ferro aqui É clássico, né O Falcão O Formigo Eu não sei se ele é imune a veneno Acho que ele é imune a sangramento E incineração Enfim Vamos de Fóton, tá O... Esqueci o nome dele O Mercúrio, tá O Mercúrio consegue também lidar com ele tranquilamente Vale lembrar pra vocês aí E aqui o problema mesmo é você Pô, usar os ataques especiais ali, vai Você não pode jogar a full, né A Fóton, ela é imune ao erro no médio E quando tá construída Ela pode bater normalmente Se eu não me engano Ah, é isso mesmo Ela pode aparar ele, né Exatamente, cara Nossa, a Fóton é... A mãe dele, mano Tô tentando chegar no E3, tá galera Mas não vai dar pelo jeito Eu vou soltar o E2 aqui De qualquer jeito mesmo, velho Ok Como eu soltei o E2, agora eu tenho que soltar o meu E1 Agora eu posso bater normalmente nele É isso mesmo, vamos lá Ele que ajuda Agora vai drenar o meu poder, né Beleza Não bloque Show O Póton não deu nada Caiu A Fóton é a mãe dele, velho Tá maluco, velho A Fóton é bizarra contra ele, tá Fez muito rápido Muito tranquilo Sem dificuldade nenhuma Top demais, mano Muito top Ai, ai, ai E aqui a gente pega A última tag, né Fechou E aí no total, ó Tem uma galerinha que tá achando Que tá errado e tudo mais Mas não É pra vocês estarem com oito, tá Você que é valente aí É pra você tá com oito Ó, por um ponto a gente não pega aqui Sete mil e quinhentos bagulhinhos, né Então, ó Tem uns seis estrelas ali Que pô, besteiragem E o seletor aqui Que no caso eu não sei O que que eu vou pegar, velho Porque Eu não sei o que eu vou investir agora, velho Pra R3 eu tô pensando muito No Shocker Né O bagulho aqui Eu, putz Aqui eu vou pegar qualquer um, né Vai qualquer um Que não tem mais importância, né Seis estrelas hoje em dia Eu vou pegar o tech, velho Porque no final da eternidade Se bem que no final da eternidade Eu vou conseguir os catalisadores de todo jeito, né Mas era legal já ir se preparando ali Eu vou pegar o... Vou pegar o tech mesmo Não, eu vou pegar o cósmico, velho Putz, que indecisão, né Que indecisão que eu tô aqui Vou pegar o tech mesmo Poucas ideias O Shocker provavelmente vai ser o meu próximo R3 E aí eu vou correr atrás dessa duplicação dele aí Fechou? Então vamos decidir agora essa gema A gema a gente não tem muitas opções ali Como vocês viram, né Deixa eu ver de novo aqui Cadeira Sauron Leader Joey Jury Maga Lady Senhor Sinistro Negativo É É Eu vou no Caveira Não tem muito pra onde o cara fugir, não Subiu o Caveira mesmo aqui Talvez possa ser também um R3 no futuro, né No lugar do Shocker Vai depender muito ali do que eu estiver planejando pro momento, né Mas como eu disse pra vocês Tô muito desanimado com o BG Tô muito desanimado com a W Tô desanimado com tudo, na verdade, desse jogo, cara Sinto que assim A cabana tem muitas coisas pra melhorar Tem muitos pontos a prestar atenção, né Focar mais E... E é isso No futuro eu vejo aí o que que vai ser Tá bom Caveirão aí, ó R2 Fechou? O que eu vou botar nele? Geralmente a gente enfrenta ele com campeão de dano, né Vou botar resistência física mesmo É isso Meu novo R2 aí Defensor no BG Counter da Dominó É isso aí, galerinha E aí o líder fica pra próxima aí Beleza? O Ong também eu queria tá subindo Shuri É isso aí E aqui, mano Em breve vai sair pra vocês um videozinho, né Um pouco de cristal e vamos voltar pra Dominó Não vou abrir nem o cristal de 6 estrelas Que pra minha conta já é indiferente Não tem nem pra que eu mostrar pra vocês É... Dominó Então a Dominó tá no nível 197, galerinha De duplicação Faltam 3 pedrinhas 3 pedrinhas, mano Doideira, né Doideira, cara Puta resistência e energia na Dominó aqui Porque geralmente você vai enfrentar ela com um campeão que causa choque, né Eu tinha uma visão muito errada sobre a penetração de bloqueio, cara E eu falo isso... Eu vou sempre falar isso pra vocês, cara A paradinha da penetração de bloqueio é... É pra campeão que você não consegue fazer a destilha do ataque especial Entendeu? Aqui ela tá bufada, né Com o máximo de ataque possível e com amplificadores também Vale lembrar pra vocês, né? Eu tô full boost aqui por causa da eternidade Mas... Pô, isso aqui eu tô muito feliz, mano É um projeto que eu tô quase finalizando A Dominó Faltam 3 pedrinhas pra finalizar esse projeto Enfim, pessoal Deixem o like no vídeo Se inscrevam no canal Façam parte aí da nossa galera Tamo junto Até o próximo Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí